Esse é o posto 53, ao lado do Banco do Nordeste, no centro de Cajazeiras, na rua Geminiano de Souza. O que aconteceu? Na madrugada ou noite de ontem, ainda não se sabe o horário ao certo, as árvores foram podadas e os mototaxistas aqui do posto 53 foram prejudicados. Por sinal, a gente constata agora que as podações estão sendo recolhidas. Esse veículo que está fazendo a retirada das podações. A gente vai conversar agora com o Francisco Rodrigues, ele é um dos mototaxistas mais antigos aqui do posto e também da cidade. Francisco, qual é o impacto que essa podação traz na sua vida e na sua atuação profissional? É, Zé Neto, o que acontece é que eles podaram muito forte, atiraram a banda da árvore e deixou nós no sol quente. Já que não tem a cobertura, deveria ter a cobertura antes para poder eles depois podar. Tudo bem, eles vão asfaltar, né? A rua aí para poder não prejudicar as máquinas. Aí eles fizeram esse tipo de serviço. Eu achei errado o que eles teriam que ter feito antes. O gestor, quando foi para entrar no primeiro mandato, ele falou que a primeira coisa que faria era colocar essas cabines para nós trabalhar, para dar suporte à chuva, né? E também ao sol. E aqui já tem oito anos que ele está no mandato e aqui nesse banco, aqui ao lado do Banco do Nordeste, nesse posto 53, ele ainda não fez nada. Foi feito um piso aqui, não sei que milagre com o Zé Filho, porque eu implorei muito e fizeram esse piso. Mas a cobertura não foi feita aqui. Eu não sei por quê. Aí deixa a gente trabalhando no sol. Infelizmente, é o Brasil, né? O trabalhador, eu acho que não tem um pouco de respeito, né? Então teria que ter mais um pouco de respeito para quem trabalha. Porque eu pago os impostos direitinho à prefeitura e ao município. Sem dúvida, sou cadastrado totalmente, minha moto toda legalizada. Eu também totalmente legalizado. Sou diretor do sindicato, o sindicato dos mototaxistas de Cajazeira. Tudo isso, inclui aqui, não tem nada de benefício para mim nenhum. E eu tenho 20 anos de mototaxista que pago, pago SEBRAE, pago prefeitura. Tudo isso e nunca recebi benefício nenhum do município de Cajazeira. Não é uma calamidade, né? Eu, sinceramente, estou muito triste com isso que estão fazendo comigo. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Espero que tenha melhora. Não desejo nada de mal para ninguém. Espero que eles tenham melhora. Porque eu nunca prejudiquei ninguém na minha vida. E a minha vida é só de trabalho. Desde os 7 anos de idade que eu trabalho, para segurar minha família, e honestidade, 100%. 100%. Graças a Deus. Francisco, e se houvesse aqui já a cobertura, tudo bem que a poda poderia ser feita, porque não prejudicaria. Mas faz a poda e fica no sol, né? Porque não tem a cobertura. Faça uma cobrança a SC Trans, ao Alisson Lira, que é o Neguinho de Buqueirão, para que ele possa instalar aqui uma cobertura? É, eu mando um aviso para Neguinho, que ele faça uma cobertura para cá, dá uma arrumada aqui nesse piso, dá uma melhorada no ponto, já que já fizeram isso, deixaram nós totalmente no sol, né? Os outros motoqueiros nem vêm para ficar no sol aqui, não vêm não. Aí só quem está aqui, no momento, sou eu, né? Aí vamos ver o que é que ele vai fazer. Muito difícil, né? É, vamos ver o que é que ele vai fazer, né? Realmente, infelizmente, no Brasil tem dessas coisas, né? O trabalhador paga o pato. A gente manteve contato, registrar aqui, que a gente manteve contato com a Secretaria de Meio Ambiente, e de fato, como o Sr. Francisco havia dito aqui logo no início, aqui, essa rua, esse trecho, né? Ele será asfaltado. E para isso foi feita essa poda. Só que não havia nenhum mototaxista aqui para orientar, porque poderia ter sido feito algo aqui que ficasse pelo menos na sombra, né? Exatamente. Era pelo menos eu ter deixado mais uma sombra aqui para a gente, para a gente não ficar em cima da calçada do banco. Porque a sombra só está pegando o lado da calçada do banco. E os caras do banco não querem que o cara fique na calçada. Então, é complicado. E nem você quer cometer uma infração de trânsito, né? Exatamente. É o que também eu não quero. É a coisa que não... Olha o jeito que eu estou colocando a minha moto. Eu estou colocando ela na transversal, para poder não pegar a calçada. Porque o que está acontecendo é isso, não tem sombra. E agora que a pinhava apareceu um pouquinho, mas em torno de manhã é totalmente no sol quente. É altamente sol quente aqui. É, infelizmente, né? Eu te contar uma história, né? É difícil, é difícil. Dura a realidade dos mototaxistas do posto 53, no centro de Cajazeiras. Mantivemos contato por telefone com o superintendente da SC Trans, o Alisson Lira, o Neguinho de Buquerão. Ele também confirmou que esse trecho da rua será pavimentado com o asfalto e que, na próxima semana, instalará a cobertura. Segundo o próprio superintendente, a cobertura que foi implantada na Avenida Aldo Matos de Sá, na saída de Cajazeiras para São João do Rio do Peixe, ela será removida diante de um remanejamento da SC Trans. E a cobertura que hoje está na Avenida Aldo Matos de Sá, ela será implantada já na próxima semana, tão logo seja concluída a pavimentação asfáltica no posto 53. Foi o que garantiu o Alisson de Buquerão, superintendente da SC Trans de Cajazeiras.